Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje a gente vai jogar Shantay and the Pirate Curse. Exatamente, é um jogo que eu acho que é exclusivo para o Wii U. Na verdade, ele não é exclusivo, ele é um remake, ele é uma versão HD. A gente já jogou, né, Eric? A gente está jogando agora de novo, está demonstrando o começo do jogo para vocês. A gente está quase zerando o jogo. Exatamente, a gente está quase zerando. E vocês viram, né? A gente está no mundo 7. É, já estamos quase no último mundo. E é um Metroidvania sensacional, meus queridos. Estilo Metroidvania, né? Aquele jogo que você vai e volta. Mas ele tem uma pegada diferente. Ele é muito único, é muito simpático o jogo. Só que não é Metroid e não é Castlevania. Exatamente, nem Metroid e nem Castlevania. É Shantay and the Pirate Curse. Exatamente. E tem várias aventuras da Shantay, né, essa menina? Tem Shantay and Risk, Shantay and Revenge. Exatamente. Olha lá, o que acontece é o seguinte, os sprites do jogo são em pixel, né, em baixa definição, mas eles refizeram os sprites que aparecem na frente, nos diálogos, em alta definição, né? Então, ó, é bem bacaninha, bem legal, bem feitinho. E é um jogo muito bacana, tem um gameplay muito bom, muito bacaninha. Vamos ver. Então, a gente tá testando aqui a nossa captura, meus queridos, que a gente teve algumas dificuldades técnicas, né, Eric? Por um tempo. Vamos ver. Eu acho que agora a gente conseguiu resolver o problema. Bom, vamos lá. O jogo, ele começa linear, ele não começa com o Metroidvania clássico mesmo. Ele começa linear e a gente vai indo, vai indo uma aventura plataforma mesmo. E depois ele abre a cidade, vai abrir várias ilhas e tal, né, e aí a gente vai ter que escolher pra onde a gente quer ir. E ela vai ganhando upgrade, é bem bacana. É um jogo plataforma. Você tá falando longe do microfone, você não se escuta. É um jogo plataforma. É isso aí. Pikeball, a gente ganha alguns itens. No controle do nosso Wii U, a gente tem algumas opções, né, a gente tem um inventário, a gente pode ver o mapa, pode ver os itens-chave, os itens principais que a gente pega. Olha lá, pessoal, fugindo todos os inimigos, Eric. Vou deixar o Eric jogar um pouquinho. Senta aqui. Ah, agora o Eric vai jogar. Vai pegando dinheiro e toma uma porrada. Vamos ver. Enquanto o Eric joga aqui, eu vou explicando. E o que mais? O que mais que temos? Então você vê que o gráfico, ele é meio pixelado, né, eles não fizeram... Vermelho, dois golpes. Vermelho, dois golpes. Depois a gente vai ganhando upgrade, o cabelo da menina. A menina dá o golpe de cabelo, né, vocês perceberam. Deixa eu ver se o microfone mais perto, assim, fica melhor, tá? Eu acho que vai ficar melhor aqui no nosso gameplay. Então o que que acontece? Os sprites do jogo em si não foram refeitos. O jogo original era pra DS, ou 3DS, se eu não me engano, né? E vem cá mais perto, Eric. O pessoal não se escuta. O Eric tá jogando, hein, meus queridos? Ah, o gênio, o gênio da lâmpada. Mas os sprites em si não foram refeitos, né? Então seria mais interessante se eles estivessem em alta resolução. Mesmo sendo pixel art, eu acho que... Que vai ficar legal eles em alta. Mas mesmo assim, o jogo é legal, tem um gameplay preciso, muito preciso. É muito bom o gameplay desse jogo. Vamos lá, Eric. Ah lá, Eric jogando. Ah, você pode matar esse da bomba aí. Eu sei. Vamos lá, Eric vai subir. Mas do tiro não dá pra... Ah, você tem que desviar do tiro, né? Cuidado pra não morrer, Eric. Se morrer aí, tem que começar o jogo tudo de novo. Ah, pega o coração lá. Aê. Cuidado pra não... Ah, lá nos lugares que morrem fica aquela caveirinha aparecendo. Vamos ver se o Eric tá precisando. Ih, tá ruim. Ah, se tomar mais um golpe, eu assumo, hein, Eric? Aê. Mais um golpe, eu assumo o controle aí. O dinheirinho demora pra ele conseguir dinheiro, viu, meus queridos? Cada moedinha dá pouco dinheiro. Esses são três golpes, hein, Eric? Se você cair aí, eu vou assumir, hein, Eric? Atenção. As caveirinhas lá. Uh, caiu. Eu assumo. Vamos lá. Eu assumo. E... Marre. Marre eu. O Eric tá torcendo pra morrer pra ele assumir. Mas não morrerei. Não, morre. Persistirei na vida. Morre. Vem pra cá. O pessoal não tá te ouvindo, Eric. Você tá longe do microfone. Ó, tenta pular aqui. Depois ela vai ganhar um poder também, que é tipo uma forma de planar, né, Eric? É muito boa também. Uh. Porrada, não, rapaz. Dá porrada, não, na Shantai. Não. Então a gente não vai jogar até o fim, porque a gente tá jogando em off, tá, meus queridos? Um dia, se vocês quiserem, a gente faz um gameplay do Shantai. A gente tem também a versão pro PC, que é um outro jogo da Shantai, uma outra aventura, né, da Shantai. Ou um Shantai's Rescue Revenge. O Eric sabe o nome de todos, eu não sei não. Eu confundo tudo. Depois a gente vai ganhar um upgrade também, que é um tirinho, né, Eric? Uhum. A gente ganha um tirinho. Vocês tão ouvindo o som bem, meu bom, meus queridos? Ele tá deixando um pouco mais longe o microfone, mas eu acho que por causa disso vocês não vão ouvir muito bem. Olha o segredo aqui. O jogo é cheio de segredos, né, Eric? Muitos segredos. E tem o Heart Squid. Heart Squid. Ah, tem o Heart Squid. Ou o Squid Heart. Eu não confundo. Os Squid Hearts fazem o quê? Ou o Heart Squid. Fala mais perto do microfone, Eric. O Squid Hearts faz o Heart Containers. O Eric tá complicando a explicação, mas ele faz o nosso coração aumentar aqui. Então, cada quatro Heart Squid que a gente conseguir, ele aumenta o nosso coração. Por quê? Quatro por quê? Eric, o pessoal não tá te vendo aí. Um, dois, três, quatro. O pessoal não tá te vendo. É só áudio. O Eric foi lá explicar na televisão, meus queridos. Uh, aqui começa a ficar difícil. Não dá pra matar esse daqui. Não, não. Uh, quase. Essas plataformas caem porque o bicho solta... Ah, meu Deus. Sacanagem. Não pode encostar nessas partes que são vermelhas. Nossa, é difícil mesmo. O quê? Não pode encostar nas partes vermelhas. As partes vermelhas são o alvo, né? Alvo? A mira. Vamos lá. A mira. Uh. Mira, laser, miragem de consumo. Eu fui no laser tag. Ah, o Eric brincou no laser tag, Eric. Vamos ver. Ah, que difícil. Uh. E meu time ganhou. O time do Eric ganhou no laser tag. Ah, eu lembro essa parte. E agora tem que cair, né? É isso? Uh. Olha só. Você vê que tá bem linear o jogo por enquanto, mas daqui a pouco o mundo abre e o Metroidvania é bem bacana. Uh. 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 O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. O Metroidvania, ele é um Metroidvania meio complicado em alguns momentos, tá? Porque tem alguns momentos que ele não dá pista do que temos que fazer. Né, Eric? Olha uma pilha de inimigos aqui. Uma pilha de inimigos. Ah, ele não vai dar pista do que a gente tem que fazer. Esse é o bolo. Pessoal, Eric, o pessoal não tá vendo você. O bolo, né, Eric? Aquele moleque é o bolo. E o jogo é inteiro com essas menininhas sexys também. Dá um charme a mais no jogo, né? Vamos lá. Ah, essa fase depois vai abrir no Metroidvania, né, Eric? Uhum. Ah, não. Não é aqui ainda, não. Não. Aqui é bem parecido. A música do jogo é espetacular. Eu adoro a música do jogo. As melhores trilhas sonoras que eu já vi. Nos últimos tempos. Tinga-ra-ca-tunga. Eu tô cantando a música do Mario. Ah, se não tivesse falado, eu já não sabia. Ah, save point aqui, meus queridos. Vamos lá, chantei. Uhum, boss. Ah, o boss. Não. Eu odeio boss. Então, os bosses, os bosses, desses bosses são muito bons. Eu lembro, você tem que acertar nos bolas vermelhos que faz o bom, acertar no tanque, aí o bicho cai. Aí você tem que tacar o que no bicho. É verdade. Vamos lá, muito papinho. Quero ler. Não, tem que ficar naquele negócio de caixas. A gente tem que subir aqui no negócio de caixas. Ele vai tentar dar a investida na gente aqui. Não dá pra dar cabelada nele, né? Não. Só na bomba. Não. Só que... Não! Ui. Ó, tem que dar cabelada na bomba e o bicho cai. Aí você tem que dar cabelada no bicho. Exatamente. Ah, um detalhe. Quando a gente salva, tem o save point do velhinho lá. Ah, que ruim. Não dá pra acertar no preto. Aí o bicho cai. Papai! Ah, é verdade. A gente veio da porrada nele, não é isso? Não deu certo. De novo. Quando a gente salva o jogo no velhinho, ele... E depois morre, ele recarrega a nossa energia, né? Aham. Aham. Que ruim. Primeira vez a gente acertou que foi melhor, não foi? Agora ele vai soltar o tiro preto. O tiro preto a gente tem que pular. Tiro preto. Acho que a gente tem que ficar aqui embaixo, não é isso? Não. Vermelho. Aê. E vamos dar uma porrada nele. É isso aí. E a gente... Na verdade o ideal é ficar aqui embaixo, ó. Aqui é o save point. Vermelho. Beleza. Vamos dar uma porrada. Rapidez. Ah, depois também a gente ganha um upgrade no cabelo da menina. Além de ter um upgrade... Vermelho. Tem um upgrade que o cabelo da menina fica mais forte e tem um upgrade que o cabelo dela fica mais rápido, né? Uhum. Então, vale a pena incrementar... Vermelho. Aumentar esses upgrades. Vermelho. Vermelho. Magavilha. Muito fácil. O primeiro boss. O primeiro boss é fácil mesmo. Se a gente souber o que fazer, ele é fácil. Vamos lá. Ele é um ciclope, né, esse boss? Ciclopes. 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 É um clope. Ah, eu tô pulando um pouco a história aqui, meus queridos. Eu quero ler. Por quê? Porque... Tá, então... Quando a história chegou, você pode pausar pra ler. Ah, é. Se o pessoal quiser ler a história, pausa, né? Só se você sabe inglês. É verdade. Como a gente já fez a história toda, a gente só tá meio que passando pelo jogo. Ó, ganhamos um... Cort Summons. Como chama isso? Cort Summons. Ó, o que é isso? Ó. Temos que ir lá no palácio, hein? A missão é no palácio. Por enquanto, o jogo ainda é um pouco... Ele é um pouco linear. Ele vai abrindo aos poucos. Eu quero o Dark Magic. Ah, tem os Dark Magics também, né, Eric? Stay out of trouble, Eric. Só uma coisa pra você levar pra vida. Stay out of trouble. E foi embora, Eric. O que que foi? Onde você foi? Fugiu, rapaz, aqui, meus queridos. Som. Tá com som aqui no jogo? Tá com som. Essa é a roupinha de água. O Eric tá achando que a gente tá gravando com vídeo. Não tem vídeo hoje, Eric. É só imagem. Ele tá mostrando as coisas. Ele tá maluco, esse moleque. Ele tá mostrando as coisas, meus queridos. Meus queridos. Hoje não temos vídeo, não, Eric. Ah, voltou pra casa, Shantai. Shantai. O que que vai acontecer agora? Tomou um banhinho. Olha lá, cheio de espuma, Eric. O que que aconteceu? Ih, ficou preso, ó. Alguma coisa prendeu. Ih, a vilã, olha lá. Que, na verdade, ela não é tão vilã, né? Pois ela ajuda, gente. Uhum. Porque a gente vai no navio assim. Eric, ninguém tá te vendo, meu anjo. Ninguém tá te vendo. O Eric tá tentando fazer umas representações aqui. Você tem que falar com voz, Eric. Articular suas palavras. A gente vai pro navio dela. É, pois... Ah, é verdade. Pois ela vai nos oferecer o navio dela. Ele tá tomando banho. Tá, continuamos tomando banho. Olha o Dark Magic. Dark Magic. Vamos lá. Ó, esse é o bichinho do Dark Magic. Ainda não conseguimos descobrir pra que serve o Dark Magic, né? A gente conseguiu vários. Eles falaram que tinha que pegar 20. Eu amo o workshop. Agora a gente vai ter que enfrentar o Dark Magic. Então... O que que foi, Eric? O Dark Magic entrou no cano. Entrou no cano. Vai fugir o Dark Magic. Ele virou esse bichinho. É esse monstrinho. Monstrinho do inferno. Ah, primeiro ele é um monstrinho bonzinho, é isso? Uhum. E depois ele vira esse monstrinho do inferno, é esse gremlin aí. Uhum. Olha só, é verdade. Ops. É tipo aliens. É tipo... Porque tem três aliens. Tem três aliens. Opa! Ele dá um rasante. Oh, Dark Magic. Eba! Agora a gente vai ganhar um poder, ó. Pra capturar os Dark Magics. Que acho que ela vai dar pra gente, ó. Só não usando TV, né? Ela dá uma lâmpada mágica. Uma lâmpada mágica. Pra gente capturar os Dark Magics. Então a gente aperta aqui, ó. Aperta o botão X do Wii U. E capturamos o Dark Magic. E vamos que vamos, Sr. Negic. Vamos em frente. Agora abrimos a cidade, né, Eric? Agora abrimos a cidade. Temos o nosso inventário, temos vários itens. Papai, recupera a energia. Ah, muito bom. Bem lembrado. Papai, só que depois, quando você terminar... Eric, você tá falando só no microfone. Esse vai virar metal. Então, mas falando no microfone, ninguém escutou, Eric. Você vai ter que repetir. Fala de novo, pessoal. Quando você terminar o jogo, esse negócio vai virar metal. Aqui o pessoal, na verdade, o pessoal vai reformar a cidade. Eric não explicou direito. O pessoal vai reformar a cidade. Depois ela vai mudar bastante. Vai ficar tudo de metal, né, Eric? Estamos dando spoiler aqui, meus queridos. Mas é rápido, é um spoiler básico. Só quando você terminar o jogo? Ó, pra poder ir pras outras ilhas, ó. A gente precisa de um mapa no Palácio Real. Aqui, é... Aqui não adianta que a gente não tem os Heart Squids aqui. Aqui, ó, a gente recarrega recuperando essa energia, ó, nessa água. Milagrosa. O que é milagrosa? É uma água que recupera as energias. Aqui é a lojinha, ó lá. Só que a gente não tem nada. A gente não tem quase nada de dinheiro. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa aqui, mas eu acho que não vai dar. Não dá pra comprar um upgrade aqui. Não. Ó, Power Click, Recover, e o Learn Back Dash. Também a gente não tem nada. Eu já sei como que faz o Recover. Como que é o Recover? Aperta o B. É? Ó, então o que acontece? Aqui a gente salva o jogo, né? Aqui a gente salva o jogo. A gente já salvou. Salvamos de novo. Aquele bichinho lá. Vamos aqui. A Ariquinha não entendeu ainda que tem que falar no microfone. Não se acostumou aí. E vamos aqui, ó. Aqui tem uma menininha aqui, nossa amiguinha. Do pássaros. Menina dos pássaros. Então é o seguinte. Ela vai dar um... Tem vários ovos. Ah lá, ela deu pra gente o Library Card. Senão a gente não consegue entrar na Library. Vai pegar o mapa. E aí o jogo começa a ter os elementos de RPG, de estratégia. A gente precisa do Library Card pra poder passar aqui. Agora ele deixou. Porque a gente tem o Library Card. Tá vendo? E agora é uma fase normal de ação. Mal. Enfrentar os inimiguinhos aqui. Posso soltar? Deixar o Ariquinho jogar. E eu acho que a gente vai encerrar o gameplay por aqui. Enquanto o Ariquinho vai jogando. Ó, o Ariquinho que tá jogando. Meus queridos. Campeão. Vocês tão ouvindo o controle. Mais o controle do Eric do que qualquer coisa. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o comecinho do Shantai. Mostramos um pouquinho só, né? Um pouquinho só a impressão do jogo. Eu queria mostrar, na verdade... Na verdade eu vou fazer o seguinte, Eric. Deixa eu mostrar mais um pouquinho pro pessoal. Vou assumir de novo o controle. O que que acontece? Eu ia terminar agora o gameplay, mas vou mostrar mais um pouquinho. A gente sempre faz isso, né, Eric? Aqui no canal. O que que acontece? Olha lá. Aqui é um Heart Squid. Heart Squid. Vamos mostrar como é que... Vamos mostrar os Heart Squid. A gente precisa de quatro deles pra poder aumentar nosso coração. E o jogo também é o seguinte. Você não matou os inimigos que estavam lá. Não matou. Deixamos inimigos. Vai mais rápido. O que que acontece no jogo, meus queridos? Ele... Ele também funciona com esquemas de Dungeon, né? Aqui é pra esse Heart Squid. A gente precisa de um chapéuzinho. A gente precisa do chapéu que vai fazer ela planar. Ele funciona com sistema de Dungeons. Então, cada ilha tem a ilha mesmo, as fases. E depois tem os Dungeons que... Que vão nos dar os itens especiais mesmo. Tipo Zelda. Tipo Zelda mesmo. Exatamente. O Eric falou. O Eric tá falando longe do microfone, vocês não tão ouvindo ele. É tipo Zelda mesmo. Tem a mesma mecânica parecida um pouco com o Zelda. Que os Dungeons, em cada ilha, vão ter alguns Dungeons específicos. Em forma de Metroidvania também. E... E é isso. Dentro desses Dungeons, a gente vai precisar dos itens chaves. Parabéns. Parabéns, né, Eric? Tô querendo mostrar rapidinho aqui. Eu acabei... Eu ia no Mundo 5. Mundo 5, maluco. Ah, depois ela vai ganhar também um item que faz ela correr, né, Eric? Tô me dando muito spoiler aqui, né, pro pessoal? E depois eu vou... Mas ela vai ficar bem forte depois. Tem um item que faz assim, pra pular, pra quebrar o chão. O pessoal não tá nem te vendo, nem te ouvindo, Eric. Esse é um detalhe. Ela vai ganhar um item que quebra o chão. O Eric tá dizendo aqui. Você pula e você quebra o chão. Você pula e quebra o chão, exatamente. Um stomp. Stomp. Olha lá, esse que é o bolo, né? Você precisa de 3 flash pops. Ah, os zumbis aqui são amiguinhos do bolo. Criancinhas zumbis. Precisa de 3 flash pops. O que ele pediu aqui? Come back? Quando conseguiu o quê? 3 flash pops. Ah, esse é o prefeito. Eu vou encerrar no comecinho do dungeon, meus queridos. Então, eu vou mostrar aqui a library. Vamos lá. Prefeito. E aqui a gente consegue... Na verdade, aqui a gente não consegue entrar ainda, né? Ah, a gente precisa da chave. Que a gente não tem. Pra pegar a chave, a gente... Ah, esse daqui é muito bonitinho, né, Eric? A gente gosta muito desse aqui. Não, vamos dar spoiler. Pai, eu quero ler. Ah, Eric. Pessoal, é que a gente tá querendo mostrar rapidinho pro pessoal. A gente já leu a história. Só que eu esqueci. Ah, ele que esqueceu. Ele é um bichinho amiguinho, só que ele é meio perdido na vida. Então, ele precisa dar um caminho pra gente. Ah, uma coisa interessante. Quando a gente tem os itens chave, os itens principais, quando a gente tem o diálogo com os personagens, eles são usados meio que automaticamente. Então, é uma coisa que dá uma facilitada. E, assim, não é que... Um flash pop? O difícil é você conseguir aquele item que precisa, né? Flash pop é bom, que é tipo um pirulito que... Três! Agora eu posso voltar pro menininho, porque tem três flash pops. Ah, o menino pediu três flash pops, né? Uhum. Verdade. Bom, então eu tava explicando. Aqui é o dungeon. Aqui é o primeiro dungeon. Vamos vencer o primeiro dungeon, só pra mostrar pro pessoal? Queria... O primeiro dungeon é fácil. O primeiro dungeon é rapidinho. Vocês viram que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho só, e agora a gente acaba mostrando mais. Mas é que o jogo é muito bom, viu? É um jogo muito bom, né? Eric? Então, é isso aí. Ah! Eu lembro... Tipo... Lembra no primeiro save que a gente tem o negócio pra correr e... Correr pra quebrar esses blocos? Eu vi uns desses aí. É verdade. A gente consegue quebrar esses blocos. É verdade. A gente consegue um poder pra quebrar esses blocos. Ó. Aqui é o seguinte. Aqui a gente precisa da pistola. Aqui a gente precisa da pistola. Exatamente. Pra poder abrir. A gente vai ganhar o travel browser. Nossa, o Eric decorou o que ganha, meus queridos. Esse Eric é maluco, meus queridos. Ele decorou as coisas que ganha. Ah, tá. A gente conseguiu os três pops aqui. Pra levar lá no bolo. Três pops. Pra levar no menino o bolo, né? E trocar pelo... Eu não lembro o que que a gente vai trocar aqui. Eu não lembro. Demos os três pops pra ele. E... Ah, ganhamos a chave do castelo. E aí a gente entra no castelo. I found it in my mouth. One hour. O que que acontece? O que que acontece? A chave... Dentro do dungeon, geralmente, o último item que a gente consegue, a gente precisa enfrentar um boss. E depois a gente precisa... Ah, aí a gente vai ganhar um mapa. Geralmente essa é a mecânica. Com esse mapa, a gente vai ter acesso pra uma outra ilha. Vai abrir o caminho pra uma outra ilha. Porque a menininha não sabe onde... O pessoal não tá te ouvindo, Eric. Você tá longe do microfone. Porque a menininha não sabe onde que é a ilha. Agora você fala muito perto também, né? Você fala numa distância média. Então aqui a gente consegue... Vai levar aqui pro velhinho. E a gente vai ganhar um item aqui pra ele. Que o bolo nos deu, né? Ah lá, ganhamos os sumos. Eu não lembro pra que que serve os sumos. Alguma coisa deve servir. E é isso, meus queridos. É isso que a gente queria mostrar pra vocês. A gente queria mostrar um pouquinho só. O que que a gente achou aqui, minha mãe? Ah, achamos o mapa. Aqui o mapa vai mandar pra segunda ilha, meus queridos. Vamos só mostrar então, indo pra outra ilha. O problema é que a gente tem que passar todo aquele caminho de novo. Vocês sabem que é um metroidvane, então a gente tem que passar de novo. O Eric tá dormindo aqui, ó. Ali roncando. O pessoal não tá te ouvindo roncar, Eric. Tá longe do microfone. O pessoal não escuta seu ronco. O que que acontece, meus queridos? Agora a gente vai ter que voltar esse caminho. Vamos tentar voltar rápido aqui. Não vou nem pegar dinheiro, tá? Na verdade, a gente tinha que matar todos os inimigos pra conseguir juntar dinheirinho, né? O pessoal não tá te ouvindo, Eric. Não adianta você falar daí. Sabe que quando você tem um negócio de correr rápido, você pode usar aí embaixo desse negócio um shortcut. É verdade, que depois abre o shortcut aqui. Estamos cheio de spoiler do jogo, do gameplay de hoje, hein, meus queridos? Vocês estão vendo que é cheio de spoiler aqui. Vamos lá, só vou mostrar a ilha então, pra encerrar, hein? Vamos começar a segunda ilha e a gente encerra o nosso gameplay. Tem oito ilhas e a gente tá na ilha oito. Não, a gente tá na ilha um, né? Como a ilha oito. Estamos na ilha um, Eric. Ninguém tá te ouvindo, Eric. No primeiro save. Ah, tá. Onde a gente tá nesse momento de verdade. É verdade. Tá bem avançado no jogo, né? Acho que a gente tá quase no fim mesmo. A gente tá no fim. Estamos quase chegando na última ilha. A gente tá na última ilha. Ah, a gente já tá na última ilha? Tá bom. Mas é um jogo muito divertido, meus queridos. Vocês tiveram a oportunidade. Eu acho que ele tá disponível pro Wii U, ele só tá disponível digital. Ele não vende sim disco, esse jogo. A gente teve a oportunidade de pegar ele num Rambo Bando, inclusive. Rambo Bando Wii U foi muito bom. E Rambo Bando não dá erro. Mas o digital dá. Como assim? Não, Rambo Bando dá erro. Como assim? Ó, agora demos o mapa pra essa pirata que virou nossa amiga. E vamos para a outra ilha. Tá vendo? Pra vocês terem atenção no que vai acontecer agora. Vamos só começar a outra ilha. Mostrar o comecinho pra vocês. Porque é interessante essa mecânica de ilha aqui, de mudança. Ah lá. Tem que girar a rodinha. Aí a gente gira a rodinha no controle, né? O nosso controle é o leme. Então a gente gira a rodinha. É verdade. Ó, o interessante é que aqui em cima tá falando quantos Heart Squids, né, Eric? Heart Squids faltam e quantos Dark Magics faltam. Pera aí, Ericinho. O Ericinho, ele cai tudo. Ele é maluco. E aqui também, ó. Quantos Dark... Quantos Squid Hearts tem? E é isso daí. Vou deixar o Eric jogar enquanto a gente termina. É isso, meus queridos. Ó, essa segunda ilha vai abrir um item. A gente vai ter... Se eu não me engano, a gente vai precisar da pistolinha aqui. Conseguir a pistola, a arminha. Pra poder dar um tirinho naquele negócio. Pra poder pegar aquele item. E essa é a mecânica dos Metroidvanias, né? Que vocês já conhecem. Estão cansados de saber. Mas é um Metroidvanias bem divertido esse jogo. Metroidvanias não é um estilo que eu goste muito. Tá? Mas desse jogo especificamente eu gostei. O que aconteceu? Saiu da ilha? Não, Eric, você tá maluco. Não, essa ilha... Não, não adianta falar fora do microfone. Ó, o Eric sai da ilha. Deixa eu voltar aqui que o Eric zoou. Pera aí. Ó, vou dar o controle de novo pro Eric. Vai lá. Continua na ilha enquanto a gente encerra o gameplay. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do Shantay... Shantay and the Pirate's Curse. Bom jogo, vale a pena pegar. Se tiver a oportunidade de jogar qualquer outro jogo do Shantay também, é muito bom. Ele tem um gameplay muito preciso, muito bacana. E eu gosto muito. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Esse é o único Shantay do Wii U. É isso aí. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem e se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscrevendo. Valeu e até a próxima.